Olá, bom dia, gratidão imensa ter a tua companhia aqui no nosso canal. Eu sou Vanessa Santos e nesta sexta-feira nós vamos entregar para Deus todos os nossos planos e projetos e descansar em tuas promessas. Vamos consagrar este dia ao Pai e tudo o que fizemos para a honra e glória do Senhor. Vamos deixar Deus fazer as nossas escolhas e nos guiar pelos teus caminhos de vitória e de grandes realizações. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração que nós vamos orar por você. Porta e compartilhe essa mensagem para abençoar mais vidas. E escreva aqui nos comentários a nossa frase da vitória. Senhor, eu me entrego completamente a ti e confio em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante de ti para consagrar tudo o que fizemos neste dia para a tua honra e tua glória. O nosso trabalho nós consagramos a ti, Senhor. E o fruto do nosso trabalho nós também consagramos a ti. Consagramos, Pai querido, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos e tudo o que temos. Todas as nossas escolhas, Senhor, os nossos planos e projetos, nós consagramos em teu altar. Para que tudo seja para te honrar e te glorificar. Tudo o que fazemos é com tua permissão e de acordo com a tua vontade. O Senhor é quem comanda as nossas vidas, aquele que dirige os nossos passos e nos leva para navegar em águas tranquilas. O Senhor é quem nos dá força e nos ajuda a prosseguir na nossa caminhada. E quando as pedras no caminho começam a machucar os nossos pés, o Senhor envia o teu bálsamo curador e traz o alívio para as nossas dores. E quando as nossas forças vão embora e não aguentamos mais andar, o Senhor nos levanta do chão para que nenhum mal possa nos alcançar. E quando as coisas ficam difíceis e as lutas nos enfraquecem, o Senhor nos reveste com o teu poder e nos faz vencer a batalha. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida que nos concede, pelo ar que respiramos, por estarmos bem e podemos levantar novamente e aproveitar este dia com todas as oportunidades que Ele nos oferece, por podemos abraçar a nossa família, dar um beijo nos nossos filhos e acompanhar a vida e o crescimento deles. Pela nossa casa e pela cama que nos dê o abrigo e o conforto da noite dormida. Pelo sol que nos traz toda manhã a sua luz radiante que aquece o nosso dia. Então, obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Somos gratos por ti, Senhor, e te pedimos perdão pelas inúmeras vezes que, por causa da correria, nos esquecemos de te agradecer. Queremos te pedir o perdão pelos nossos erros e fraquezas e para aliviar a nossa culpa e o peso dos nossos pecados. Queremos, meu Deus, clamar pela Tua misericórdia em nossas vidas, pois não somos dignos de receber todas as Tuas dádivas, mas confiamos na generosidade da Tua graça e nos abençoar, pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 1ª Crônicas, no capítulo 29, versículo 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da Tua glória. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te dar graças por tudo, e louvar o Teu santo nome, para a Tua honra e Tua glória. Sabemos, Senhor, que não somos nada sem Ti, e que sem a Tua misericórdia e graça seríamos consumidos pelos pecados que praticamos. Mas o Teu amor por nós nos convida a deixar toda a nossa culpa de lado, e entregar os nossos sentimentos aos pés da cruz do Calvário, para que Jesus nos lave com Teu sangue e nos purifique para receber todo o amor de Deus. Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, Deus nos ama, e o Seu amor é incondicional, pois Ele nos amou primeiro quando nos deu o Seu Filho Jesus, como prova do Seu amor por nós. Por isso, sempre Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Por isso, ajuda-nos, Pai querido, a seguirmos adiante, sem desanimar ou desistir. Enche-nos com o Teu poder e nos fortalece nas nossas fraquezas. Coloca a Tua destra sobre nós, para que possamos derrubar as muralhas e eliminar as armadilhas do mal. Livra-nos dos espinhos e dos laços de morte, quebra as correntes que nos prendem, tira os inimigos que tentam sobre nós, e nos abençoa com o poder do Teu Espírito Santo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação, nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão às Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. E Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti e Te louvamos, porque Tu és o nosso Deus. Queremos estar mais perto de Ti, ouvir mais a Tua palavra, e aprender mais com as Tuas verdades. Clamamos a Ti, Pai querido, para que derrame as Tuas misericórdias sobre nós e nos abençoe com o Teu poder. Somos fracos, meu Deus, mas a Tua força nos fortalece. Então envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Abençoa a nossa casa, meu Pai, e estrutura a nossa família. Restaura os casamentos em crise, recupera os relacionamentos destruídos e traga a Tua harmonia e a Tua paz. Derrama a Tua fartura em nossa mesa, multiplica os nossos frutos e sacia a nossa sede de Ti. Abra todas as portas para quem precisa de um emprego, prospera o nosso trabalho, nos preenche com a Tua abundância e nos abençoa com a Tua luz e a Tua paz. Traga a Tua vitória para a nossa vida, pois acreditamos no Teu poder que habita em nós. E em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.